Não é porque eu sujei a roupa bem agora que eu já estava saindo E mesmo porque eu peguei o mar no trânsito e acabei o pé do cinema Não é porque eu acho um papel onde eu mantei o telefone que estou precisando E mesmo porque eu toquei abrindo a lata e ainda continua sangrando Não é porque fui mal na prova de geometria que briga ter repetido de ano E mesmo no meu carro que parou de madrugada só for falta de gasolina Não é porque tá muito frio, não é porque tá muito calor O problema é que eu te amo, não tenho dúvidas que com você daria certo Se faríamos tantos anos com você e o meu mundo ficaria completo Eu vejo nossos filhos brincando e depois cresceriam E quem nos daria os negras? A fome que devora alguns milhões de brasileiros perto disso já não tem importância A morte que nos toma mãe é um substituído, eu tenho que ver os dela já nem me lembram A derrota a 50 e a campanha de 70 perdem totalmente o seu sentido Datos, fatos e aniversários passam e deixaram o enorme vestígio Dicas e mentiras e promessas e obresas caem fora pelo outro ouvido Obalam a carteira com meus documentos, aborrecimento que eu já me ligo O problema é que eu já fiz, não é porque eu não vou O problema é que eu te amo, não tenho dúvidas que aqui está mais perto Juntos viveríamos por mil anos, eu e o nosso mundo estaria completo Eu vejo nossos filhos brincando com seus filhos que depois nos traguiam e se leva Não é porque eu não quero, não quero, não quero, não tenho a opinião O problema é que eu já se abriu E que eu não quero, não quero, não tenho a opinião Não quero, 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 não quero O problema é que eu te amo Não tenha dúvidas, pois isso não é mais secreto Todos morreríamos, pois nos amamos E de nós o mundo ficaria deserto Eu vejo nossos filhos lembrando Com seus filhos que já teriam seus neves Olha quanta gente É Os meus filhos E os meus neves E os filhos dos meus filhos Ah, são meus neves Os filhos dos filhos dos meus filhos São despejos Acho que sim Acho que sim Mas o que eu tenho pra viver É que o problema é que eu te amo 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 E você não está mais a ver Essa música Acho que é pra quem conhece Deve saber Ela foi feita Na verdade ela não foi exatamente feita Mas ela foi gravada pela Cassio E alguma parte dela foi feita especialmente E inclusive deu o nome do disco dela E acabou ficando esse negócio Que amado não é problema nenhum A não ser quando a pessoa que se ama não está Daí sim A coisa fica meio chata Mas de qualquer maneira Mas de qualquer maneira No caso dela Ela está sempre esteve aqui A gente pode ver A gente pode ver